A gente vai estar aqui, vou botar aqui para o Del, a vida da equipe do Giro da Bola na Esperança. Muito obrigado, Del, que participou do nosso programa, sexta-feira, via telefone, porém não estava legal a ligação, mas esperamos aí mais vezes o Del para ir lá divulgar o seu campeonato ao vivo, lá pela nossa página. O programa Giro da Bola vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 21h, são duas horas de bancada. Trago lá o meu repórter Daniel Oliveira. Del, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à equipe do Giro da Bola na Rádio Esperança, com essa abertura da, abrir as cortinas da primeira edição do campeonato da Baixa da Gagai. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Daniel, boa tarde a todos. É isso aí, é um prazer estar com vocês aqui, espero que vocês voltem mais vezes, gostem aí da nossa comunidade, o que a gente puder fazer, vai fazer, viu? Quero agradecer aqui aos times que estão aí presentes, aqueles que vão vir participar no próximo domingo. Muito obrigado pelo convite. E agradecer também aqui ao nosso conselheiro e pré-candidato Delo, que é o nosso representante aqui, que daqui a pouco vai estar presente, por todo o apoio, não só ele como outros, que a gente vai estar divulgando daqui a pouco aí. E vamos que vamos, pedir às equipas aí, aos meninos que jogam a bola, numa boa, sem muita reclamação, jogo é jogo, só ganha um. E vamos tocar a bola, meu amigo Daniel, qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Obrigado a todos. Tá aí, você viu aí as palavras do Del, o organizador do campeonato, primeira edição, aqui da Baixa da Cagai, falando com a equipe do Giro da Bola, da Rádio Esperança. Daqui a pouquinho a gente volta definitivo, com mais um grande clássico aqui na comunidade da Baixa da Cagai. Obrigado.